Shalom, graça e paz e seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada. Deus te visita nesta madrugada. Deus, Ele é na sua vida nesta madrugada. Nesta madrugada, o poder de Deus vai se manifestar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você que busca a presença de Deus. Você que busca as respostas para a sua vida em Deus. Você que crê no poder do soberano, no poder do eterno, no poder e na unção de Deus em sua vida. Deus vai dar resposta para a sua casa, para a sua vida, para as suas causas, no poder e autoridade do nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração nesta madrugada, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em Salmos de número 25, a partir do versículo de número 20, que diz Assim, guarda a minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Amém e amém. O salmista aqui, ele está pedindo a Deus, para que Deus guarde a sua alma, livre a sua alma. Não o deixe confundido, porquanto confia no Senhor. Deus, ele vai te dar o livramento. Deus, ele não vai deixar você confundido, porque você confia nele. Você busca as respostas para a sua vida em Deus. O salmista continua pedindo a Deus, guarda a minha sinceridade, a minha retidão, porquanto espero em ti. Espere no Senhor, espere em Deus, confie em Deus, tenha a sua vida no altar de Deus. Deus, ele vai dar respostas para a sua vida, para as suas causas. Deus, ele não vai deixar você confundido. Deus, ele ama aqueles que o buscam em sinceridade. Deus, ele dá resposta para aqueles que o buscam à sua face, à sua presença. E você que está buscando a Deus, uma resposta de Deus para a sua vida, nesta madrugada. Você não vai sair desta oração confundido ou enganado. Deus, ele te dá a certeza da sua vitória em sua vida, no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. O inimigo tenta te desanimar. O inimigo tenta te afastar de Deus. Mas é em Deus que você vai ter as respostas para a sua vida. É o confiar em Deus que você vai ver a sua vida mudar, ser restaurada. E Deus, ele vai te restituir em tudo que o inimigo levou em sua vida. No poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. Deus, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no Youtube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração. Feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença nesta madrugada. Pai, que o Senhor vai passando, Deus, nesta madrugada com teu poder. Conto um são sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher que busca a resposta em ti. Que espera, Pai, com paciência no Senhor. Deus, que o Senhor vai entrando com teu poder. Que o Senhor, Pai, nesta madrugada vai entrando com tu um são. Vai tirando, Deus, todo o impedimento. Tudo que segura a vida deste homem. A vida desta mulher. Pai, que o Senhor seja Pai na família. Seja Deus na casa, nos filhos. Deus, que o Senhor, nesta madrugada, tire toda a perturbação. Toda a assolação que o inimigo tenta colocar sobre a vida desta pessoa. Que ora, que busca, que está em concordância comigo nesta madrugada. Que o teu Espírito Santo se faça presente na vida desta pessoa. Que o Senhor, Deus, derrame da tunção do teu poder sobre esta casa, sobre este lugar. Que esta oração é entoada. Que o Senhor quebre todos os dados inflamados pelo inimigo. Toda a seta lançada, todo o mal enviado. Caia por terra, saia da vida desta pessoa. Você que tem causado problemas. Você que tem segurado a vida desta pessoa. Eu te repreendo agora. Saia da família. Saia do trabalho. Saia desta casa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, vai passando contunção com teu poder. Que o Senhor, Pai, tire todo o desânimo, toda a canseira espiritual que esta pessoa anda sentindo. Este homem que pensou em sair da tua presença. Esta mulher que está desanimada. Pai, que o Senhor, dê o revestimento com teu Espírito Santo. que o Senhor tire toda a canseira espiritual, em nome do Senhor Jesus, eu renovo nesta madrugada, Pai, vai dando sinais sobre a vida desta pessoa, vai enchendo ela, Pai, com tu unção, vai enchendo ela, Deus, com teu Espírito Santo, vai tirando, Pai, todo o desânimo, toda a canseira espiritual, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento, Deus, neste instante, nesta madrugada, a cada pedido de oração, a cada nome, a cada pessoa colocada aqui nos comentários, Deus, que o Senhor vai entrando com teu poder, vai entrando, Pai, com tu unção, vai tirando, Deus, todo o mal, toda a seta, dado, inflamado, da vida desta pessoa, que está aqui nos comentários, Pombagira, que tem atacado este homem, Pombagira, que tenta destruir o casamento, Pai, que o Senhor ponha por terra, que o Senhor Deus, que o Senhor Deus, tire todo o espírito de engano, todo o demônio enviado, sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, desta pessoa, aqui nos comentários, eu repreendo, agora, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor Deus, vai trazendo paz, sobre esta pessoa, sobre a vida, sobre a vida, sobre a vida, desta pessoa, que o Senhor Deus, tire todo o pensamento, mal, todo o pensamento, Deus, que traz desânimo, caia por terra, agora, vai saindo da vida, desta pessoa, Deus, que o Senhor, Pai, vai revestindo ela, com teu poder, com tu unção, que ela veja, Pai, o trabalho do Senhor, na vida dela, que o Senhor Deus, tire, Pai, toda a perturbação, da vida deste homem, da vida desta mulher, esta pessoa, Pai, que sofre com insônia, esta pessoa, que não consegue dormir, esta pessoa, esta pessoa, que escuta vozes, que está com a mente, perturbada, vai saindo, mal, perturbação, na mente, insônia, vai embora, agora, em nome, do Senhor, Jesus, Pai, que o Senhor Deus, traga um novo, que o Senhor Deus, enche este lugar, com a tua presença, em nome, do Senhor, Jesus, Jesus, é isto, é isto, que nós, te pedimos, e já, te agradecemos, nesta madrugada, amém, e amém, Deus, te visitou, nesta madrugada, Deus, passou, com o seu poder, com sua unção, sobre a tua vida, Deus, Deus, Ele, dá resposta, para aqueles, que o buscam, Deus, Ele, é, na vida, daqueles, que busca, a sua face, a sua presença, em nome, do Senhor, Jesus, deixe, aqui, nos comentários, o seu, testemunho, se inscreva, aqui, no canal, até, a próxima, oração, Deus, te abençoe